Então vamos lá, eu vou colocar no C2 pontos, mas fica a critério de vocês o local aí na sua máquina que você vai querer estar criando Eu vou colocar aqui uma pasta chamada Angular, beleza, e tudo que for relacionado ao Angular eu vou estar inserindo dentro dela Então eu dou um CD Angular para ele poder acessar essa pasta Entrando nessa pasta eu faço o seguinte, para poder criar um novo projeto do Angular você dá um ng new E aqui quando você der enter ele vai, nesse caso para criar um novo passo a pasta, ele vai te dar um passo a passo para criação Não tem diferença nenhuma para a versão 8 A primeira coisa que eu vou ter que definir aqui seria o nome do projeto, então eu vou chamar ele por exemplo de projeto Já me pede ali logo para fazer isso, pode ser projeto-angular 9, beleza, ou nome qualquer que você queira Então o nome do meu projeto possa ser o projeto Angular 9, eu não quero que ele define nenhuma rota por padrão, então eu vou colocar não E a folha de estilo, que é a próxima pergunta, é só dar enter, que aí ele confirma com o CSS nativo Então ele vai criar desta forma aqui, alguma alteração para as demais versões? Não, nenhuma alteração na criação aqui do projeto Assim que concluir essa instalação, essa criação do projeto, eu retomo com vocês, ele vai estar adicionando alguns arquivos aqui dentro da nossa pasta do projeto Então lá, ele concluiu aqui o carregamento, conforme vocês podem ver, e aqui estão as pastas do projeto A principal pasta é a source, essa é a src, onde vai estar toda a estrutura do projeto Vamos primeiramente, então, abrir esse projeto para a gente começar a destrinchar o que são essas pastas e como funciona o Angular Eu vou utilizar esse programa aqui, que é o Visual Studio Code, beleza? Para Angular, para esse tipo de projeto, ele é ideal Não é a plataforma do Visual Studio, é o Visual Studio Code É só entrar aqui no code.visualstudio e baixar ele, é bem pequeno Eu já fiz o download, acho que eu não fiz ainda a instalação dele, vou fazer aqui Ou então, iniciar, para poder fazer aqui a instalação desse Visual Studio É bem simples, ele vai ter aqui o idioma Vamos selecionar inglês mesmo, não vai ter o português Aceito, ok Não tem configuração nenhuma não, tá? Assim que ele instalar, nós já vamos então abrir a pasta do projeto aqui nele Se você tiver outro editor de código que quiser usar, tranquilo Eu gosto do Visual Studio Code, porque ele já tem um terminal lá dentro dele Então, não preciso ficar vindo aqui todas as vezes no prompt e digitando, executando aquela informação Então, ele já tem esse terminal aqui dentro E eu consigo fazer tudo a partir dele ali, beleza? Vamos fazer o seguinte Assim que ele abrir, eu vou apontar então para a pasta do projeto Que é essa pasta que está aqui no C2 pontos É onde eu tinha mostrado para vocês que nós geramos ali o nosso projeto E também tem como, depois eu mostro mais para frente isso Em outros projetos que nós criamos Abrir, apontar o Visual Studio Code Para abrir ele direto do prompt também Tem como nós fazermos essa ligação Para que ele possa abrir aquele projeto diretamente Aqui eu vou fazer o seguinte Eu vou clicar em Open Folder File aqui, Open Folder tem também Para você poder apontar e já abrir uma pasta Vou lá para o C2 pontos Aqui eu tenho o Angular, Angular Projeto, Angular 9 E clico para selecionar a pasta Perfeito Ele já vai abrir então a pasta aqui Com a estrutura do meu projeto Maravilha Tendo feito isso, aqui abaixo nós podemos colocar os painéis Que seriam os painéis de saída E algumas outras informações relacionadas à execução Elas ficam aqui em View Você vai ter aqui o Terminal Pode pressionar então para que ele possa abrir o Terminal aqui embaixo Este Terminal eu consigo ter mais de uma janela para ele Para que serve isso? Por exemplo, assim que ele carregar aqui o Terminal Eu vou fazer o seguinte Eu vou acessar a pasta do meu projeto pelo próprio Terminal E vou rodar ele Por padrão ele já coloca ela aqui Então maravilha Como eu coloquei em Open Folder Ele já abriu Para poder rodar um projeto em Angular Você vai digitar aí NG serve Beleza? NG serve Então você vai conseguir rodar esse projeto Só que imagine o seguinte Eu não quero ficar rodando esse projeto a todo momento Então eu quero deixar uma tela do Terminal Com o meu projeto rodando E eu quero ter uma outra tela do Terminal Para que eu possa trabalhar em cima desse projeto Então eu vou mostrar isso na próxima aula Ele deu aqui um erro também relacionado aos arquivos dele Eu vou falar disso aqui Para nós podermos então rodar e iniciar esse projeto na próxima aula inflammão Maravilhenses ек Maravilhenses Música Maravilhenses 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 Obrigado.